Olá pessoal, professor Paul aqui e você está assistindo a aula número 6. Se você está começando o curso agora, volte lá desde o início da aula 1 para você acompanhar aula por aula. Não quero ninguém faltando aula. Se você acompanhar esse curso do início ao fim, você vai poder receber o seu certificado na conclusão do curso aqui da escola do teacher Paul. Se inscreva no canal também porque você vai concorrer a uma viagem dos seus sonhos aqui com o teacher Paul para Londres. A nossa escola atua aqui em Londres e em São Paulo e a gente vai sortear essa viagem assim que a gente atinge 1 milhão de inscritos nesse canal no ano que vem. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula número 6 e hoje a gente vai aprender sobre who are you, ou seja, quem é você. E como você sabe, a gente sempre usa uma estrutura fixa e no final a gente vai mudando, então você vai poder falar who are you e colocar um verbo no final. O primeiro verbo é dating, ou então na pronúncia britânica, dating, porque eles forçam mais o T. Essa pergunta é um pouco pessoal porque dating quer dizer namorando, ou então saindo, ou então tendo encontros com alguma pessoa. Então who are you dating quer dizer com quem você está namorando ou com quem você está saindo. Who are you dating? Repeat. Who are you dating? Who are you dating? Who are you dating? A segunda palavra é calling. A gente já viu isso antes, então você já deve saber que calling é ligando, telefonando. Who are you calling? Repeat. Who are you calling? Para quem você está ligando. Só um detalhe, no português a gente fala para quem. No inglês você não precisa falar um para, você só fala who are you calling, que quer dizer para quem você está ligando. Lembra que as regras gramaticais do português não se aplicam no inglês e do inglês não se aplicam no português, então são idiomas totalmente diferentes com regras diferentes. A próxima palavra é texting. Who are you texting? Texting. Mandando texto. Para quem você está mandando texto de SMS. Repeat. Who are you texting? Teacher Paul. Who are you texting? Texting. Who are you texting? Who are you texting? A próxima palavra é kidding. Who are you kidding? É uma gíria, quer dizer, quem você está enganando. Come on, who are you kidding? Who are you kidding? Repeat. Who are you kidding? Ou seja, quem você está enganando? O seu amigo está lá falando assim, nossa, eu aprendi inglês em três meses. Você olha para ele e fala assim, who are you kidding? Who are you kidding? Ele deve ter estudado pelo menos três anos e ele está fluente. Então sabe aquela pessoa que fala um monte de mentira, fala que ele vai fazer isso, que ele sabe fazer aquilo. Você olha para ele e fala assim, who are you kidding? Who are you kidding? Quem você está querendo enganar? Who are you kidding? A próxima palavra é following. Então following, acho que todo mundo que segue alguém deve saber o que é following. Follow quer dizer seguir. Então who are you following? E eu posso fazer essa pergunta mais extensa, por exemplo. Who are you following on Instagram? Who are you following on Instagram? Repeat. Who are you following on Instagram? Quem você está seguindo no Instagram? Who are you following on Instagram? A próxima palavra é telling. Telling quer dizer contando. Who are you telling? Você vai contar para quem? Who are you telling? Para quem que você vai contar? Teaching. Você olha para mim e fala assim, teacher, who are you teaching? Quem que você está ensinando? Ou para quem você está ensinando? Repeat. Who are you teaching? Who are you teaching? Para quem você está ensinando? Paying. Quer dizer pagando. Então se eu for perguntar, who are you paying? Você está pagando quem? Ou você vai pagar quem? Who are you paying? Quem que você vai pagar? Você está pagando quem? Por exemplo, você vê alguns youtubers com um vídeo muito bom. Aí você chega e pergunta assim, who are you paying to edit your videos? Quem você está pagando para editar os seus vídeos? Hurting. 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 Hurting quer dizer machucando. Nossa, mas por que eu quero aprender isso? Quem que você está machucando? Gente, eu estou te ensinando a aprender a estrutura e não as palavras em si. Então você aprende essa palavra porque faz parte do inglês, mas você pode usar as palavras que você vai usar no seu dia a dia. Então você aprende essa estrutura e depois você vai colocando as palavras que você for aprendendo no seu dia a dia. Who are you hurting? Quem você está machucando? Por exemplo, você está em um relacionamento conturbado e você vai para o psicólogo, o psicólogo olha para você e fala assim, who are you hurting? Quem que você está magoando? Her or yourself? Ela ou você? Forgetting. Forgetting. Forgetting quer dizer esquecendo. Então, who are you forgetting? Ou who are we forgetting? Who are you forgetting? De quem você está esquecendo? Por exemplo, você faz uma lista para convidar as pessoas para o seu aniversário. E aí você pergunta, who are you forgetting? Quem você está esquecendo? Repeat. Who are you forgetting? Who are you forgetting? Aí você está lá falando sobre política e a pessoa pergunta para você. Who are you supporting? Supporting quer dizer apoiando. Esse é outro false friends. Lembra dos false friends? False friends são palavras que parecem uma coisa, mas não é. Então, supporting não é suportando. Supporting quer dizer apoiando. Who are you supporting? Quem você está apoiando? Who are you supporting? Repeat. Who are you supporting? Drawing. Drawing. A gente viu isso na última aula, então você deve saber o que é drawing. Drawing. Drawing quer dizer desenhando. Drawing. Desenhando. Who are you drawing? Então, seu amigo está do seu lado. Então, seu amigo está do seu lado e aí você pergunta para ele. Who are you drawing? Ao invés de ele estar prestando atenção na aula, ele está desenhando. E você pergunta para ele. Who are you drawing? Quem você está desenhando? Repeat. Who are you drawing? Drawing. Ok, pessoal. Vamos para a outra parte da página que ali está escrito useful expressions. Ali você vai ver que são expressões úteis no seu dia a dia. Então, vamos ver a primeira palavra. Looking at. Repeat. Looking at. Looking at quer dizer olhando para. Só que a estrutura no inglês é diferente do português. Então, se eu falar assim, who are you looking at? Quer dizer, para quem você está olhando. Repeat. Who are you looking at? Who are you looking at? Who are you looking at? Você também pode usar isso para brigar com alguém, né? O seu namorado está olhando para outra mulher. Você fala assim, who are you looking at? Ou então, você está no ônibus e a pessoa está te encarando. Você fala assim, who are you looking at? Só olhando para quem? Ok? Ou então, você está confuso, né? Tipo, eu estou olhando para o lado aqui. Você pergunta, who are you looking at, teacher? Então, eu estou olhando para o monitor. Ao invés de eu estar olhando para você, eu estou olhando para o monitor aqui. Aí você pergunta para mim, who are you looking at? 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 Vamos para a próxima palavra. Os meus vizinhos estão aqui e aí eles vão perguntar para mim depois. Who are you talking to? Repeat. Who are you talking to? Who are you talking to? A pessoa não vai saber, né? Porque eu estou falando aqui sozinho e ele vai perguntar, who are you talking to? Então, talking to é falando com quem você está falando. Who are you talking to? Repeat. Who are you talking to? Com quem você está falando? E aí você tem o seu amigo que é jogador de futebol, você pergunta para ele, who are you playing for? Para quem você está jogando? Who are you playing for? Repeat. Who are you playing for? Who are you playing for? E ele vai olhar para você e vai responder, I'm playing for Real Madrid. Ou então, I'm playing for Barcelona. Na próxima palavra a gente vai falar going with. Então, going with. Indo com. Então, eu vou perguntar para você. Who are you going with? No português a gente vai falar com quem você está indo. Então, who are you going with? Com quem você está indo. Repeat. Who are you going with? Who are you going with? Who are you going with? Com quem você está indo. Só que você viu que eu coloquei um parenthesis, né? Você viu que eu coloquei parenthesis no meio. Então, esse parenthesis quer dizer que no meio, você pode colocar outra palavra. Então, eu posso colocar um local. Por exemplo, who are you going home with? Com quem você está indo para casa. Who are you going to the party with? Com quem você está indo para a festa. Who are you going to work with? Com quem você vai estar trabalhando. Ou com quem você vai para o trabalho. E aí, você está escrevendo um e-mail e a pessoa te pergunta, who are you writing to? Writing. Repeat. Writing. Who are you writing to? Para quem você está escrevendo. Mas, se você tiver um blog, eu posso falar about, em vez de falar to. Então, who are you writing about? Who are you writing about? Repeat. Who are you writing about? Essa palavra about quer dizer sobre. Então, who are you writing about? Sobre quem você está escrevendo. Who are you buying from? Buying quer dizer comprando. A gente já viu esse buying from na terceira aula, que era o where are you buying from? De onde você está comprando. E aí, hoje a gente vai ver. Who are you buying from? Who are you buying from? De quem você está comprando. Repeat. Who are you buying from? Who are you buying from? A próxima é bem motivadora. Eu vou te perguntar. Who are you fighting for? Who are you fighting for? Então, por exemplo. Você está lutando por quem? Você, solteiro, quer conquistar uma menina. Pergunto para você. Who are you fighting for? Você está lutando por quem? Ou então, você está lutando por uma pessoa, uma causa. Você fala assim. Who are you fighting for? Ou então, você pode falar. What are you fighting for? Pelo que você está lutando? What are you fighting for? E a próxima palavra é rooting for. Rooting quer dizer torcendo. Na pronúncia britânica é rooting. No americano é rooting. Então, who are you rooting for? Who are you rooting for? Repeat. Who are you rooting for? Para quem você está torcendo. E aí, você fala assim. I'm rooting for Real Madrid. I'm rooting for Barcelona. E aí, você fala dos seus times que você torce. Looking for. Looking for. Quer dizer procurando. Então, eu posso te perguntar. Who are you looking for? Quem você está procurando? Who are you looking for? Quem você está procurando? Repeat. Who are you looking for? Who are you looking for? Who are you looking for? Helping out. Helping out é um phrasal verb que quer dizer dando uma força. Ah, mas por que eu não posso falar só helping? Bom, helping quer dizer ajudando. Helping out é dando uma força. É a mesma coisa. Helping out. Who are you helping out? Oi. Está me atrapalhando. Oi, galera. Esse vermelho quer dizer que está gravando. Não sei. Olha como é legal ter uma segunda opinião. Minha esposa chegou aqui e falou assim. Olha, por que você não coloca uma luz ali para ficar mais claro? E aí, o que vocês acharam? Está melhor agora ou antes? Bom, voltando para a aula, vamos para a página número 4. Que a gente vai aprender sobre object pronouns. Object pronouns. O que é um object pronoun? Bom, um object pronoun é um pronome. Ou seja, tipo, sabe quando eu falo eu, tu, vós, essas coisas que você aprende no português? No inglês a gente tem I, you, he, she, it. Isso daí eu vou ensinar em outra aula. Hoje o que eu vou ensinar é como usar esses pronouns como objeto. Então eles vão no final da frase. Então se você já sabe o I, he, she, it, eles vão no início da frase. Hoje a gente vai falar de duas palavras que vão no final. Então quais são? Então como que a gente usa eles? Eles vão no final da frase. Por exemplo, I am following you. Vê aí na sua pochila. I am following you. Repeat, I am following you. Você vê que o you vai no final da frase. Are you talking to me? Are you talking to me? Me vai no final da frase. I am writing to him. I am writing to him. I am writing to him. Him vai no final da frase. I am texting her. I am texting her. Her vai no final da frase. They are calling us. They are calling us. Us vai no final da frase. Sabe aquela história do mim não conjuga verbo? É mais ou menos isso. Então esses object pronouns não conjuga verbo. Eles tem que ir no final da frase. Tá? Eu não posso falar him want. É a mesma coisa de eu falar assim, mim quero. Tá? Então o him vai no final da frase. E não no começo da frase. Ok? E chegou a hora do interview. Então se você não tiver as respostas prontas, anota aí no seu caderno as respostas. E aí conforme eu for te perguntando, você vai me respondendo. E eu tenho certeza que você vai acertar. Se você não acertar as respostas, pelo menos o que a gente quer agora é que você entenda a pergunta. Tá? Primeiro você tem que aprender a ouvir. Depois você vai aprender a falar. Igual um bebê faz. O bebê primeiro ouve. Depois ele tenta falar. Então essa fase do curso, eu quero que você entenda a pergunta. Não se preocupe em saber responder. Mas tente responder da sua forma, da sua maneira. O importante é você entender a pergunta agora, nessa fase. Tudo bem? Então vamos lá. Quem você vai para casa? Quem você escreve? Quem você assiste no Facebook? Quem você assiste no YouTube? Quem você estudia com? Quem você estudia com? Quem você assiste no YouTube? Quem você assiste no YouTube? Quem você achou? Quem você achou? from who are you supporting bom pessoal esse é o final da aula espero que você consiga se comunicar com seus amigos entrevistar eles e vocês vão aprender mais e mais a cada dia e a cada aula não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as aulas toda quarta e sexta coloca na sua cabeça olha toda quarta e sexta eu vou dedicar 20 e 30 minutos para estudar para entrar no youtube com o qual ele vai estudar comigo aqui pra você poder aprender o inglês de uma vez por todas tudo bem se você não conseguir quarta e sexta então você coloca na sua cabeça toda terça e quinta eu vou entrar vou assistir um dois três vídeos e eu vou fazer o meu curso com o meu tempo do meu jeito então você separa uma hora por dia você poder estudar digerir aprender voltar meditar praticar e você vai poder aprender o inglês rápido tudo bem e não se esqueça de curtir esse vídeo compartilhar com seus amigos para que todo mundo consiga aprender gratuitamente e receber o certificado da escola do teacher paul e para todo mundo tem uma chance de concorrer a viagem para londres com o teacher paul assim que a gente chegar a um milhão de inscritos não se esqueçam pessoal e se você tiver alguma dúvida coloca nos comentários abaixo se você quiser praticar o seu vocabulário então você entra no meu canal abaixo pronunciando e se você quiser treinar o seu listening você entra no meu canal Mike and Cam que também tá tudo aqui embaixo se você quiser saber mais sobre a escola entra no meu site www.teacherpaul.com e você vai saber tudo que você precisa saber lá se você tiver outras perguntas algo que eu não respondi ainda então você pode me mandar uma mensagem aqui embaixo ou até me mandar um e-mail através do site eu vou ver vocês mais tarde obrigado muito bye-bye e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri